Estamos aqui com o nosso Portal Cultural de Santa Catarina E você pode acompanhar através das redes sociais Entra lá no www.tvpedrabranca.com.br Facebook é o facebook.com.br pedrabranca.tv Também estamos online hoje no Youtube O nosso canal oficial do programa Ritmo e Poesia Não é verdade? Está lá. Como é que acha lá? Então, o nosso canal do Youtube é Pedra Branca Ritmo e Poesia É isso, né? Programa Ritmo e Poesia E no Youtube da TV Pedra Branca não está porque está sendo transmitido É importante ressaltar, a galera às vezes vai procurar lá no canal do Youtube da Pedra Branca Não está, aliás, da TV Pedra Branca Mas está no canal do Youtube do programa Ritmo e Poesia Isso aí, programa Ritmo e Poesia, galera Assim como todo o conteúdo, não é verdade? Entrevista com o DBS, Gordão Chefe está lá, como a gente sempre fala Só conferir, galera O Calango, Cortesia da Casa E vai vir muita coisa boa aí A gente tem feito as matérias Espetaculares Sim, sim, muita coisa boa aí Para o verão todo já, né? A gente está fazendo conteúdo aí que... Vai ter pano para manga E hoje a gente vai ter o que aqui, L8? Cara, hoje a gente está com convidados espetaculares, excepcional Tem uma galerinha ali do Morro da Queimada, Morro do Mocotó Galera que faz trabalho muito bacana Eu estou falando do Grupo Mitos Coletivo Mitos Estamos aqui com o Peterson, a Brenda e a Aninha A nossa Ana Cristina que coordena lá o Coletivo Mitos Vai falar um pouco da filosofia Vai falar um pouco do dia a dia do coletivo, das ações, não é? É verdade E além delas também, e dele também, né? Porque o menino e as meninas ali Também tem um convidado especialíssimo É meu amigo pessoal A gente estava no rolê aí há pouquíssimo tempo atrás Ele que comanda o projeto Geração da Chico Mendes Que é um projeto incrível Vai falar um pouquinho sobre ele A gente esteve lá no estúdio, lá do projeto da Geração E espetacular, Eric Tudo de primeira E tem muito, mas muito mesmo do suor desse menino Incrível que está aqui A gente está falando do rapper Komai Que está aqui com o seu DJ Daqui a pouco o próprio DJ vai se apresentar também E vai estar muito bacana Já que estamos falando aqui dele, né? Vamos de música Vamos começar com música, Komai? Vamos começar Só lembrando que daqui a pouquinho também Antes do Komai Cantar Só lembrando que também vai ter uma externa de um evento Que a gente fez a cobertura Não falou ainda do projeto Calango? Ainda não A gente foi para São Francisco do Sul O Eric não pôde nessa Mas o Deflagra estava junto comigo Lá em São Francisco do Sul Acompanhando o evento lá no Banana Joe Era Projota e Calango 1kg O evento foi espetacular Eu consegui dar uma palhinha também O Projota Grandissíssimo amigo Sangue bom Conheço há muitos anos Me chamou para estar no palco junto com ele E também Calango, não preciso nem falar Calango já é sócio, né? Já está na casa Você vai conferir tudo isso Mas agora você vai conferir música Com Komai aqui no programa Ritmo e Poesia Vai! Boa noite, Ritmo e Poesia Com Komai junto com meu parceiro DJ ADR Vamos fazer aquele som da hora Solta aí aí o tom L8 sem palavras, meu irmão Programa muito da hora, hein? Olha só Ela se envolve Ela se envolve Porque sabe que a gente resolve Dissolve no love Se diverte com nós Ela é muito mais linda que eu Uma é linda, meu Deus E nossos corpos se envolvem Sua pele é suave Ela gosta de amor e massagem Depois bola ontem é pra curtir a brisa Ela se envolve com o bonde Dissolve o doce na lenda Sabe que a banca é forte E vai crescer mais ainda O céu é o limite Bateu de frente Eu reviro Nós é favela, elite E Deus está com nós Nós estudamos as leis Conheço o ECA de cor Pra segurar os B.O. Tem sempre um de menor Revolução é dinheiro Pros pretos, pros parceiros Capeta teu orgulho E não precisa alisa O cabelo é fã da Eliane De amada andaria a vida Adora os gays Defende as minorias É clara, é feminista Ela é negro Faz amor, revolução, fumaça Brinca sozinho e bebe mais A fama mais do que eu Bebe mais do que eu Tem apenas dezenove Ela se envolve Porque sabe que a gente resolve Um salve no ovo e se diverte Ela é muito mais linda que eu Como é linda, meu Deus E nossos corpos se envolvem Sua pele é suave Ela gosta de amor e massagem Depois bola ontem é pra curtir a brisa Ela atira na brisa E depois põe de volta Ela tira a camisa E o mundo fica mais loja Ela mexe, ela quica Seu sapo é que é gulosa Ela sabe que é linda Mas nem por isso esnova É carinhosa, nervosa Ela te joga na lona Faz juras de amor eterno Vagabundo, apaixona Mas eu conheço o jogo A intenção dessa dona Se torna inesquecível E depois te abandona Mas volta cheia de mala E eu fico com Diz que eu sou Ciumento, machista Processivo, demorou Liga nós onde tiver Quando preciso for Não é ciúme Nem machismo, gata Ela fuma mais do que eu Bebe mais do que eu E tem apenas 19 Ela se envolve Porque sabe que a gente resolve Um salve no love E se diverte com vocês Ela é muito mais linda que eu Não é linda, meu Deus Os nossos corpos se envolvem Sua pele é suave Ela gosta de amor e massagem Depois bola um É pra curtir a brisa Ela fuma mais do que eu Bebe mais do que eu E tem apenas 19 Ela se envolve Porque sabe que a gente resolve Um salve no love E se diverte com vocês Ela é muito mais linda que eu Não é linda, meu Deus Os nossos corpos se envolvem Sua pele é suave Ela gosta de amor e massagem Depois bola um É pra curtir a brisa E a viagem Não é linda, meu Deus Sua pele é suave Ela gosta de amor e massagem Depois bola um É pra curtir a brisa E a viagem É isso aí, rapaziada Esse só tá no YouTube Quero mandar um salve pro meu mano Uou Sequela Tá certo Tá aí Comai MC Vamos chegar ali pra trocar uma ideia com ele Vamos chegar aqui no Comai E aí, meu parceiro? Como é que tá? Tranquilo, DJ? Tá em casa, meu parceiro Fala, Comai Pra satisfação ter Comai MC aqui na casa Fica à vontade na casa Vamos ficar Deixar o moleque aqui solto Porque é o seguinte, Comai A gente quer saber A galera toda quer saber um pouco mais A gente Muita gente conhecendo Muita gente já conhece Muita gente conhecendo A partir de hoje, né? O som do Comai MC Ele que já tem um tempasso de caminhada A gente já se encontra há muito tempo aí Nos palcos, nos eventos Que rolam aqui em Santa Catarina A gente sabe que ele tem um apoio muito grande Da família Armazém Inclusive, a gente teve No lançamento do CD do Negro Hood A matéria que vai ser exibida Na próxima quinta Onde o Comai esteve participando Como back vocal Mas a gente, antes disso Quer saber um pouco mais Sobre o projeto Geração da Chico Não tem como deixar de falar É um carro-chefe Tenho certeza pra ti Na tua carreira e na tua vida Como que começou essa ideia De você estar fomentando Esse lado social lá na tua comunidade? Cara, então Eu sou morador lá na comunidade Desde molequezinho, né? Cresci, nasci naquele lugar E virei líder comunitário Por fazer festa beneficente Tipo, fazer Botar camelás Que a oficina de bolinha Dia de Natal Dia das crianças E sempre procurando ajuda também Tipo, de doação Essas paradas pro projeto E a gente tem um projeto Que se chama O projeto Geração da Chico Que é a minha coordenadora Carol Que montou esse projeto Nos ajudou E fortaleceu lá A nossa comunidade Com esse projeto bacana E esse projeto A gente trabalha Com 60 crianças da comunidade A gente só não consegue Trabalhar mais com mais crianças Porque A demanda é muito grande E a gente ainda Tá começando Então Falta comida Falta um monte de parada Sabe? Então a gente Tá levando esperança Dando aula de música Tem jiu-jitsu Tem muay thai Eles tem aula de bateria Que tem um professor Que é o Rafael Basto Da escola de música Que dá aula pra eles lá também Sim Tem aula de violão A molecada tem aula de música Que eu dou aula de música Lá pra eles lá Então É mais ou menos isso Pois é Bacana demais Bacana né Projeto bacana Parabéns primeiramente Da hora Pela iniciativa O L8 teve lá né No estúdio cara Teve lá Primeira qualidade né Como é que foi Cara Nós demos um rolé Nós viemos do teatro No lançamento Foi do lançamento E aí A gente saiu pra dar um rolé Depois E aí chegamos lá Acabou que para Acabou que caímos lá Vamos lá no estúdio ali Isso era o que? Meia noite já né cara E a gente ficou até 4 horas da manhã lá Curtindo Fazendo vários sons O gringo tava lá O gringo tava lá também Mó gente boa Junto com a Cris A parceira dela Que é a Débora Também tava junto com a gente Muito da hora né rapaziada E foi muito massa mano A gente tem que bolar Aquele nosso soco A gente tava começando lá no estúdio né O gringo vai participar Fica tranquilo que vai Mas como é que surgiu a ideia do estúdio E como é que foi isso? Cara Na verdade A gente tinha um espaço na comunidade Que era da prefeitura Esse espaço Ele foi Ele tinha um projeto Que era pra montar uma rádio comunitária lá Só que Nas antigas O pessoal meio que desviou uma verba aí Vazou com a grana E o espaço ficou abandonado Só que tinha morador Que queria morar naquele espaço Que era um espaço Que era bacana pra comunidade né Um espaço massa Onde a gente dá aula de dança A gente faz cinema também nesse espaço E aí do lado a gente montou o estúdio cara Então Era um espaço que ia estar perdido Pra gente E pro pessoal Aí a gente foi lá e montou um estúdio Agora a gente trabalha com a molecada O estúdio a gente montou com doação também A rapaziada sempre ajudou a gente ali né E eu como faço os eventos Já tinha também uns equipamentos Aí comprei mais uns microfones Devagarzinho E hoje a gente tá gravando a molecada Vários do rap Do funk E tá massa a parada E o rap Como que entrou na tua vida Cara o rap Na verdade tipo Eu fiquei preso Durante um tempo Tá ligado Na minha vida Eu passei Um bom tempo preso Passei 3 anos preso E dentro da cadeia mesmo Eu comecei a escrever Porque eu sempre gostei de cantar né Cantava de bativeiro Eu gostava Fazendo uns back and vocal E aí Quando eu fui preso Lá eu me descobri Realmente na parte da música né Porque daí eu falei Pô Vou tentar escrever uma ideia Porque lá não tem o que fazer né mano Então aí eu comecei a escrever Vi que deu certo Saí da cadeia Encontrei a rapaziada do armazém Negro Rude A rapaziada do Ideologia também Que é daqui da Palhaça A rapaziada me deu um apoio nos beats E aí assim Eu comecei na música né mano Isso já faz há 8 anos 8 anos já Cara muito bacana mesmo Ver você telespectador Que tá assistindo a gente aqui O programa Ritmo e Poesia Tenho certeza que Cada vez mais gente chegando Pra prestigiar o programa Ritmo e Poesia Ver que o Um cara que já esteve dentro do sistema Agora tá fora E fazendo um trabalho maravilhoso Dentro da sua própria comunidade E tá fazendo também Uma música de excelentíssima qualidade Daqui a pouco inclusive Você vai conhecer um pouco mais sobre isso Vamos fazer o seguinte Eric Acho que é a hora da gente chamar o break né Vamos chamar o break Então chama Chama ele Break agora Vai Tá cansado de procurar aquele número de telefone E não encontrar Tá difícil? Agora você tem a maneira rápida e fácil de achar Acesse www.agendadacidade.com.br Você vai encontrar empresas, serviços e produtos que precisa Digite o nome que você procura Ou pesquise por segmentos E pronto É prático, rápido e muito ágil Agora se você precisa de mais comodidade Então nós temos uma notícia muito boa Vá até a loja do Play Store ou Apple Store E baixe o aplicativo Agenda da Cidade É grátis A Agenda da Cidade já está disponível em diversos estados brasileiros Confira a Agenda da Cidade em outras cidades Seja você também o cliente da Agenda da Cidade E dê mais visibilidade à sua empresa Dom Pedro Barber Shop Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas Ambiente com sinuca e cerveja Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece Dom Pedro Barber Shop Rua Prefeito Reinoldo Alves 1345 Passa 20 Palhoças Do I feel like a lingua Lingua between the worlds WhatsApp 999-15-0822 De volta Programa Ritmo e Poesia De volta aqui na casa TV Pedra Branca Essa é a tenda cultural do programa Ritmo e Poesia Lembrando que estamos ao vivo nas redes sociais E você pode chegar E pode chamar seus amigos E pode voltar Compartilhar Pode fazer tudo o que você quiser Lá no www.tvpedrabranca.com.br Você também pode acompanhar através do Facebook O Facebook da TV Bomba Inclusive você está convidado a curtir lá a página da TV Pedra Branca No Facebook Você que está assistindo por outras plataformas Chega lá, curte Já são mais de 16 mil pessoas, se eu não me engano Na página da TV E você pode acompanhar através desse Facebook Que é o facebook.com.br www.pedrabranca.tv E também lá no aplicativo Fala um pouquinho do aplicativo Palhoça tem Confere lá no aplicativo Palhoça tem Além da toda a grade da TV Pedra Branca Você vai acompanhar o que está acontecendo Na cidade da Palhoça, né? É verdade Palhoça tem Bomba E também você pode acompanhar através do nosso Youtube Que é o Youtube do programa Ritmo e Poesia É só buscar lá e você vai se interar de tudo o que está acontecendo dentro do programa Ritmo e Poesia Com certeza Vamos fazer uma musiquinha mais? Mais um som? Música 2 na casa? Então música 2 na casa com Comai MC aqui no programa Ritmo e Poesia É isso aí, voltamos rapaziada Que da hora, hein? O nome dessa música se chama aí Mulher É um R&B Logo logo eu vou estar soltando essa música junto no meu CD novo que eu vou lançar agora E esse CD vai ser massa, hein? Fica por dentro do meu assunto aí, rapaziada Entra no Facebook, Instagram Pesquisa lá com Comai K-O-M-A-Y Bora? A B on the track, yeah A mulher sabe que nessa onda só vai dar nós dois Se quiser pode pá que eu vou encostar querendo aproveitar Nessa onda só vai dar nós dois uma boa Pega a visão então Votei de cara com a gata mais linda da pista Ela admina e saiu louco querendo essa mina Ela sabe o jeito e eu adoro quando me provoca Me olha de canto querendo falar alguma coisa e nunca fala Descarro gritos na mão, no som de um violão Ela dança com sexo, manda detectar que isso me dá prisão Que emoção, passa por tudo isso Quando eu tô perto de ti, sinto que eu tô no paraíso Não sei se expresso certo, as vezes fico quieto Me sinto uma flor perdida dentro de um deserto O tempo todo só para pensando em nós Queria estar agora contigo numa boa nos lençóis Depois a hidro e tudo bem, né? É nós, tem o santão do verdinho Mas eu quero mesmo estar contigo Mostrar que o meu amor por ti virou vício Deixa se envolver, vou mostrar pra você Nós dois de canto namorando vendo um filme Senti você gostoso em cima de mim Agora que se conhecemos, vamos até o fim Você sabe que nós dois juntos Não presta, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega Você sabe bem que eu quero Sabe o quanto eu te espero Sabe que eu adoro quando tu me deixa louco Ei mulher, sabe que Com a Deus uma boa Se quiser pode pá que eu vou encostar Querendo aproveitar, porque o tempo voa Vou te disse eu tô... E eu te disse cara com a gata mais linda da pista Eu te disse cara com a gata mais linda da pista Eu tenho de cara com a gata mais linda Eu tenho de cara com a gata Eu tenho de cara com a gata mais linda da pista Eu tenho de cara com a gata mais linda É isso aí Tá rico, o Mai Muito bom Comai MC, bom demais Sonzeira no programa, ritmo e poesia Te agradeço mais uma vez ao Comai O DJ tá aí na casa Muito bacana a presença deles aqui Fortalecendo demais e mandando uma sonzeira De excelente qualidade, não é não Eric? Com certeza, né? O que falar Vamos deixar ele falar pela gente Então gente, vamos também conferir agora É agora, vamos para Vamos para São Francisco do Sul Nesse momento Ficam a 222 km de distância De Florianópolis Mais um pouquinho ainda da Palhoça Acrescenta mais quantos km de Florianópolis? Foi longe pra colher essas imagens E é o seguinte, lá tinha a Projota Calango 1kg E nós do programa Ritmo e Poesia Acompanhamos tudo isso E você vai acompanhar Agora Vai Salve, salve, salve galera Programa Ritmo e Poesia Ao vivo aqui de São Francisco do Sul Na Casa Banana Joe Estamos aqui no evento Show do Calango 1kg E também Projota A vibe tá impressionante E você vai conferir todos os detalhes Desse evento aqui No programa Ritmo e Poesia Agora Bora Vai Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Zala, qual que é o sentimento também de estar tão consolidado na carreira junto com o Projota e essa parceria com o Projota de tantos anos qual que é o sentimento mesmo de estar na cena tão forte e saber que está construído uma muralha mesmo agora nesse momento? Bom, pra mim é uma mistura de sentimentos, assim, né? Ao mesmo tempo que é surreal, a gente já sabia, né? Porque a gente estava fazendo o trabalho certo ali, certinho, sabe? Um trabalho diferenciado e, puta, cara, pra mim é mó honra estar trabalhando com o Projota, fazer parte dessa cena, tá ligado? Como a gente, como ele falou, só tinha racionais, assim, que era mainstream, que todo mundo conhecia, né? Sim. Então era tudo mato, cara, então a gente veio trabalhando e estamos aí fazendo a cena acontecer até hoje, né? Graças a Deus. Tá certo, então. O programa Ritmo e Poesia deseja muito mais, muito sucesso, muito mais pra vocês. Tamo junto. Tamo aqui pra fortalecer o rap nacional, a cena cultural urbana, Ritmo e Poesia. Eu sou o L8, valeu! E aí, galera, tamo de volta. Tá, e aí, gostaram do vídeo? Tamo aqui com a Ana Cristina, a Brenda e o Peterson, que eu vou apresentar pra vocês aqui agora, que eles fazem parte do coletivo Mitos, o coletivo lá do Morro da Queimada, de dança afro, que trabalha toda a identidade negra com a galera da comunidade. E vamos dar voz a eles, né, pra falar um pouquinho da filosofia do coletivo, do trabalho, do dia a dia. A Ana é coordenadora, certo? O Peterson e a Brenda participam do coletivo também, se apresentam. Boa noite. Meu nome é Ana Cristina Silva Bittencourt, moro no Morro do Mocotó. Eu nasci lá, moro, tenho 42 anos e trabalho há 24 anos com o Grupo Mitos. O Grupo Mitos foi lançado na sede do Morro do Mocotó, dia 12 do 10 de 1996, quando a polícia fez uma operação e matou dois jovens. Ali eu me sentei na escadaria, chorei e, dali em diante, começou o nosso trabalho. Foi uma roda de capoeira, um toque de tambor, foi um toque de crioula. E ali começou o Grupo Mitos, com artesanato, dança afro. Em março de 2000, aí o Grupo Mitos foi para o Rio de Janeiro, aonde dançando na mangueira, com apresentação Minha Identidade Negra. E, dali, o Grupo Mitos começou e, até hoje, estamos na estrada. Está difícil, patrocínio. Está muito difícil. Faltando material, mas é na garra e na luta. Com certeza, não é, gente? É na garra e na luta e tem que ser assim sempre. Quer falar alguma coisa para a gente, Brindinha? Sim. A filosofia do Grupo, somos responsáveis por ensinar para os jovens e crianças carentes do Morro do Mocotó a arte afro-brasileira, tanto afro. Também ensinamos artesanatos, jardinagem também temos e teatro, com a professora Thais. E é isso, porque o objetivo do Grupo, na verdade, é manter as crianças ocupadas com uma coisa que vai dar futuro para elas. Certamente. Boa noite, meu nome é Peterson. É como a Brenda disse, o nosso objetivo é resgatar as crianças da comunidade. E ocupar a mente delas, para elas não ir no mau caminho. Eu faço parte da percussão do MITS faz um ano já, moro na comunidade Morro do Mocotó, eu acho que nasci. Ana Cristina é minha segunda mãe. E o Grupo MITS é isso aí. É cultura negra, é resgatar as crianças. A gente faz muitos projetos, dá uma aula de percussão, dança, fazendo bastante viagem também. Sábado temos uma apresentação no TAC, né, Linha? Apresentação no TAC, sábado, no espetáculo Cruz de Sousa. Sim, sim. E dia 23, nós temos uma apresentação em Criciúma, trazendo a identidade de matriz de raiz africana. Eu quero aqui também agradecer a Maria de Lourdes de Minas, que foi ela que lançou o Grupo MITS, junto eu e ela. Então, nós estamos na luta sobre o racismo, sobre a intolerância religiosa. O Grupo MITS, é isso aí. Esse é o papel do Grupo MITS. O Grupo MITS é resistência, né, gente? É importantíssimo o trabalho de vocês, tá? Eu queria aqui parabenizar vocês por ter aceitado o convite para estar aqui, falando do trabalho. Tenho certeza que o programa Ritmo e Poesia está ganhando muito com a presença de vocês, tá, gente? E a gente, com certeza. Com certeza. Apresentações dadas, apresentações feitas. A gente vai mostrar um pouquinho do... Um vídeo com um pouquinho das apresentações do Grupo MITS. Deflagra, tá na mão? Tá na mão, Deflagra? Então, vamos passar um vídeo mostrando um pouco do trabalho das danças. Algumas fotos para a galera aí que está em casa conhecer um pouco melhor, né? Visualizar o que a gente está falando aqui. E aí, logo depois, a gente vai ter uma apresentaçãozinha com a Brenda ali, né? Ela vai cantar um pouco ali para a gente. Certo? Pode entrar o VT, gente. Vai! Vai! Vai, 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 vai Obrigado. 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 A linda princesa Anastácia me enfeitiçou Descendo do nave negreiro tão majestosa E o sol brasileiro por ela muito mais brilhou Toda palavra presa veio de engosa A luz do louro, um do louro certamente criou E o vento da noite soprava por onde ela andava A paz que ela tinha no medo e na força do amor Ela tem o céu da África Os seus olhos azuis eu já vi estrelas brilhar E o coração não quis ser batido Pois era ser medo e batia feliz na liberdade Na liberdade Pois ela tem o céu da África Os seus olhos azuis eu já vi estrelas brilhar E o coração não quis ser batido Pois era ser medo e batia feliz na liberdade Na liberdade Uou, galera Parabéns, ó Galera aqui no estúdio tudo batendo palma Muito bom mesmo, gente Obrigado, tá? Eu te agradeço Olha, daqui a pouco vai ter mais resenha com o Grupo Mitos Vai ter mais apresentação musical E vamos pro break Está cansado de procurar aquele número de telefone e não encontrar? Está difícil? Agora você tem a maneira rápida e fácil de achar Acesse www.agendadacidade.com.br Você vai encontrar empresas, serviços e produtos que precisa Digite o nome que você procura Ou pesquise por segmentos E pronto É prático, rápido e muito ágil Agora se você precisa de mais comodidade Então nós temos uma notícia muito boa Vá até a loja do Play Store ou Apple Store E baixe o aplicativo Agenda da Cidade É grátis A Agenda da Cidade já está disponível em diversos estados brasileiros Confira a Agenda da Cidade em outras cidades Seja você também um cliente da Agenda da Cidade E dê mais visibilidade à sua empresa Estamos de volta, estamos de volta, voltei Voltou, L8 foi ali rapidinho no banheiro Deu um aperto ali, brincadeira gente Está de volta Estava programado já, é brincadeira dele Não vai na pilha não Vamos fazer o seguinte Vamos trazer uma resenha coletiva aqui no nosso outro espaço Vem todo mundo, todo mundo que participou Grupo Mitos, Comai, vamos para ali também Vamos ali, chega aí, chega aí todo mundo Vem, 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 vem Todo mundo apertadinho aqui no estúdio É porque é o seguinte Por que que tem muita ligação Dos nossos convidados do grupo Mitos Com o Comai Por quê? Porque ambos são grupos de comunidade E a gente acha muito importante ressaltar Que o programa Ritmo e Poesia Veio justamente para dar voz Para dar espaço Para essa galera que luta pela nossa cultura de rua Pela dança Pela rima Pela música Então a gente acha importantíssimo Estar integrando Essas duas comunidades A Chico e o Mocotó Queimada Estar integrando a dança Junto com a música A gente acha isso muito importante Você acha um pouquinho mais para cá Para pegar na imagem? Agora sim A gente quer ouvir um pouquinho da Aninha Ouvir um pouquinho da Aninha Essa importância das comunidades estarem unidas Em prol da cultura A importância da nossa comunidade Estar unida É importante Porque o jovem já começa a respeitar Dentro da cultura A própria comunidade E a sua identidade negra Tem muito jovem Que Não sabe A cultura Da própria sua comunidade E só sabe aquilo Eu não posso entrar na outra comunidade Eu não posso fazer isso Como seria importante Uma comunidade Mostrar a cultura Dentro da outra E a sua identidade negra Dentro da outra comunidade Eu faço com você Irado, né? Falar-se tudo Não tem mais nem o que falar Mas, cara Esses projetos É super importante Nessas comunidades Porque como A gente está resgatando as vidas A gente está dando uma oportunidade Para quê? Para a criança não ficar ali Correndo atrás da pipa na BR Para não ser atropelado A criança não ter pensamento negativo E ficar com arma na mão Então É super importante Esses projetos E A gente está levando esperança A essa molecada Que é muito importante Tem que ter Irado Com certeza E a gente Agradece muito Vocês estarem aqui Porque A gente acha importantíssimo Trazer a afirmação Da cultura negra Trazer a afirmação Da cultura Das favelas Das comunidades A gente tem que estar Ocupando esse espaço Tem que estar Produzindo conhecimento Produzindo arte E vocês estão todos De parabéns mesmo Então é o seguinte Depois dessa integração maravilhosa A gente está Tendo aqui Um show cultural Aqui dentro do programa Ritmo e Poesia Que teve também A participação do Projota Que é um cara lá de São Paulo Provocando o que é justamente A missão do nosso programa Que é esse intercâmbio cultural Tá Dentro do nosso país Que tem tanta coisa Em cada cantinho desse país E a gente tenta justamente Mesclar Com a cultura catarinense Mostrando que o Brasil Tem uma variedade incrível Aqui É feito muita cultura A grande mídia O Eixo Rio-São Paulo Enfim A grande mídia Às vezes não olha Com o olhar Que deveria olhar Para cá Para dentro De Santa Catarina E a gente mostra Com esse intercâmbio Que na realidade Está tudo praticamente Dentro do mesmo nível Está tudo sendo feito Com muita qualidade Tanto fora Como aqui Então é super possível E esses artistas Merecem Total visibilidade E é isso Que o programa Ritmo e Poesia Quer colocar Para você Telespectador Artistas onde você Não assiste no mainstream Não estão nas grandes emissoras Mas estão aqui Na TV Pedra Branca No município da Palhoça Que é carentíssimo De cultura E a gente tenta Justamente trazer aqui Para Palhoça Para esse município Foi o município Que escolhemos Para fomentar a cultura E tornar aqui Um Posso falar Como uma espécie De uma grande casa Um berço Uma casa Onde a cultura Possa estar E nós Negros Nós Que fazemos a música Independente Nós Que lutamos Pela cultura De forma independente Como o Coletivo Mitos Como o Comai E como o próprio Programa Ritmo e Poesia Tenham assegurado O seu espaço Dentro da televisão brasileira E é isso que a gente faz E a gente tem muita alegria Assim também A gente aproveita Para já ir se despedindo Lembrando que Na próxima quinta Às 22 horas Tem mais Programa Ritmo e Poesia A gente tem que ser fiel Com o nosso Contrato Com a TV Então vamos até às 11 E vamos finalizar Com mais uma música Do nosso Queridíssimo Que a gente agradece Muito a presença Meu amigo Comai MC Programa Ritmo e Poesia É isso aí Até a próxima Que da hora Esse programa Energia maior Boa Me chamam de voz É o nome da música Ó É voz Então quem tá no bonde Solta voz Eles me veem na rua Me chamam de voz Boss Boss Eu não sou É voz Então quem tá no bonde Solta voz Eles me veem na rua Me chamam de Boss 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 Eu não sou Ó Eu não sei porque você me senti cá Por você Eu não sou chefe Mas agradeço por ser feliz Eu não sou chefe Mas eu sou um batalhador É isso mesmo Eu tô Eu não sou chefe Só porque ando bem arrumado Eu não sou chefe Só porque Vontade de ter um carro Sou comai E moro Aqui em Floripa Minha cidade Meu cantinho Em Essa incenativa Adoro esse lugar Que me faz tão bem Tão lindas Belas Praia Bala Desenho Hoje eu quero ter tudo Que eu não tinha na vida Um pênis bom Uma roupa da hora Ficar na brisa Correr na beira Mar Em Plena luz Pessoal Minha saúde É importante Eu agradeço ao Senhor É divertido né Viver nessa vidinha louca Onde se tem dinheiro fácil Gerenciando uma boca É parceiro Por isso que a cota trabalha mesmo Paga a prestação Porque quem gosta faz o corre É nóis Então quem tá no bonde Solta a voz Eles me vê na rua Me chamam de voz 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 Eu não sou É nóis Então quem tá no bonde Solta a voz Eles me vê na rua Me chamam de voz 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 Eu não sou Eu não sei como é que pode Mas ainda tô pagando Com suor na correria Pois eu canto Não se espante Por hoje eu sei assim Porque de hoje eu vi Quem não quer ter um carro da hora Uma casa fora As minas se apavoram Nem querem mais embora Mas já está na hora A noite já está começando Vou me adiantar Que hoje eu tô Mais plano Para o vulveiro Uma noite tão linda E perfeita Eu abri o champanhe Coloquei em cima da mesa Logo fomos ali Na área Veio as estrelas É tão romântico É fantástico A noite é uma beleza É isso mesmo Sai que bom Você tem que adquirir Lutar Persistir Correr atrás Até conseguir Na vida tem uma fase A fase é só um momento Nunca se esqueça De quem você é Por dentro Nunca se esqueça Eu não sou É nóis É nóis Então quem tá no bonde Solta a voz Eles me vê na rua Me chamam de voz Bons Bons Eu não sou É nóis Então quem tá no bonde Solta a voz Eles me vê na rua Me chamam de voz Bons Bons Eu não sou Salve rapaziada TV Pedra Branca Ritmo e poesia